Marlon e Letícia no programa, a terceira temporada do Power Couple, agora sob comando de Gugu, está totalmente diferente das outras duas, a começar pela quantidade de dias de exibição. 5, ante apenas 2 duas das outras edições, e nesta semana a dinâmica do jogo foi um pouco modificada, pois a Doutor, pela primeira vez na temporada, será tripla, e sem a possibilidade de os outros casais salvarem um outro, ou seja, os três casais vão disputar a preferência do público, a Doutor desta terça será entre Marlon e Letícia, Lilian e Creu e Tati e Marcelo, este último casal é mais próximo apenas de Monique e Anderson, que se envolveu em uma forte confusão e até teria batido em Diego, segundo o próprio, durante uma briga em uma van, após cair na Doutor, Letícia esposa de Marlon, ficou bastante triste e culpa o Aritana e Paulo e Tati e Niso Pela sua, desgraça, agora, a morena corre o risco de ser eliminada e não está nada confortável com a situação, Letícia chegou até a jogar na cara de Aritana que ela deveria ajudá-la na prova dos casais, pois ela deu 10 mil reais a mais para Aritana e Paulo nesta rodada e com isso, a amizade ficou um pouco estremecida, mas Aritana garantiu, em conversa com Tati, que prefere que Letícia e Marlon voltem campeões desta Doutor será, vale dizer que foram justamente Aritana e Paulo que ganharam a prova dos casais da semana e ambos serão mais 20 para a conta conjunta do casal, ainda nesta terça-feira, uma repescagem ocorrerá e trata de volta ao jogo um dos casais já eliminados, Thaís e Douglas, Chulapa e Luísa, André e Liege ou D-Black e Nádia, a maior encranqueira da temporada, Letícia e Marlon estão na Doutor Siga o TV FACO no Instagram Fique por dentro de tudo, clique e toque aqui